Mas uma pergunta, então, dentro da questão da segurança, o consumidor, ele tem direito, enquanto cidadão, todo cidadão tem direito à segurança, à vida, etc. Mas o consumidor, ele tem direito à segurança em todos os casos? Sim, em todos. Se ele estiver, por exemplo, no supermercado, aí não só no caso da boate, porque no caso ele seria entretenimento, né? Eu vejo a boate como um parque de diversão, por exemplo. O indivíduo vai lá para se divertir e a estrutura tem que ser propícia para fornecer aquela diversão para ele que ele está pagando por ela. Exato. Mas isso se aplica também em outros casos, como um supermercado, por exemplo. Qualquer caso. Então, digamos, por exemplo, você está numa praça de alimentação de um shopping e o banco está sentado, quebra, não por cidadão do caos, porque às vezes o cartão está pulando em cima, você pode exigir uma indenização do shopping. Mas quebrou porque ela era insuficientemente segura. E causou um dano, um constrangimento a esse consumidor. Aquele shopping responsável pela manutenção daquela cadeira é responsável por danos morais a esse consumidor. Então, em qualquer circunstância, tanto isso é fato, que onde está colocado esse direito? Exatamente o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é chamado Direitos Bases do Consumidor, para qualquer relação jurídica de consumo. Seja um produto, seja um serviço. Claro, aí o artigo 8º lá na frente lembra, proporcional a eventuais riscos da relação. Agora, essa questão de buscar os direitos, tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante, em Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios 6, o 1 Coríntios, se não me falho a memória, que fala que está falando de um relacionamento entre cristãos que acabam se prejudicando e acabam indo a um tribunal secular para pleitear ali os seus direitos. E lá o texto traz alguma coisa que diz assim, porque não sofreis vós o dano, né? Sofreio o dano. Então, essa ideia de sofrer o dano, ela é muito recorrente no meio cristão. Mas, pensando bem, muitas vezes, quando você vai lidar em um tribunal de justiça para requerer direitos, dependendo do quanto você foi lesado no seu direito, talvez nem valha a pena você iniciar um processo judicial por causa disso, né? Porque, por exemplo, a gente sentiu que o caso do shopping que você sentou na cadeira, quebrou a cadeira, e agora, porque senão todo mundo da Gapal foi começar a querer processar todo mundo por causa da cadeira quebrada, porque o chão estava molhado, porque choveu, deu uma goteira no teto, caiu água no chão, o indivíduo escorregou, caiu. Quer dizer, a gente tem que ter o bom senso também, né? Desde que seja notado que não foi nada intencional, talvez até, obviamente, o caso da Boate também não foi intencional, mas ali tinha um outro processo, envolvia outras coisas, né? Eu acho o seguinte, nós não podemos chegar ao exagero, daqui a pouco eles estão achando que estão apaixonados pelos Estados Unidos, de novo, ao exagero dos Estados Unidos que, isso, o cara escorregou no passeio e entra com a ação milionária. Você xinga o seu vizinho, ele tirou, tudo é corte, né? Exato, tudo é transferido para a corte. Eu acho que você só transfere para os tribunais, para o juiz, aquilo que efetivamente isso não resolve. Agora, mesmo que você tenha um pequeno dano, eu acho que é fundamental você fazer uma reclamação a um órgão de defesa do consumidor. Não precisa entrar na justiça, mas um órgão de defesa do consumidor é importante. Sabe por quê? Para notificar. É, não, para fazer o poder público sair da inércia. Até como fator educativo também seria? Isso, exato. Porque se o poder público tivesse sair da inércia, no caso do boate Kiss, muitas coisas seriam evitadas. Por que ela estava funcionando ainda? E é um boate grande da cidade, não é um boate qualquer da cidade, lá de Santa Maria. O poder público foi inerte. A gente tem que lembrar disso também, né? Não é porque ele foi o culpado. Foi um operante, no caso. Foi um operante. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. Quando eu fui curador do PROCON de Belo Horizonte, eu tinha uma pessoa que quase toda semana ia ao PROCON para reclamar de alguma coisa. De qualquer coisa. E um dia, ele levou uma conta, não lembro se era de telefone ou de luz, já tem um tempo, tem mais de 10 anos isso. O tempo passa, né? E ele apontou que tinha uma diferença de dois centavos na conta dele. Dois centavos. O cara não vai entrar com a ação na justiça por dois centavos. Só o que ele vai gastar de ônibus e tal. Mas ele foi no PROCON, gastou mais que os dois centavos para ir ao PROCON reclamar. Mas eu parei e pensei, por que esse cara reclamou? Pensando nisso. Falei assim, porque esse cara, ele não está fazendo essa reclamação para ele. Ele está fazendo essa reclamação para mim, para ele, para vocês três, quem está nos assistindo. Porque você imagina se está dois centavos a mais na sua conta, na sua, na sua e na minha. Montante disso. E pega todo o montante. É um volume razoável. Está sendo cobrado irregularmente. Tanto isso foi verdade, nós fizemos uma abertura de processos administrativos, notificamos o fornecedor, que eu realmente não me recordo, nesse momento, para que desse explicações, e ela fez a correção disso. Inclusive devolvendo, mas aí estava mais. Se eu começo a levar tudo na justiça, alguma coisa assim, é como se eu estivesse também demonstrando uma certa incapacidade minha de argumentar com o meu fornecedor. Então, por exemplo, eu tenho toda a liberdade, por exemplo, de fazer uma... Suponhamos que eu tenha lá uma... No caso de companhia telefônica, já é mais complicado, porque já criou um vício de enrolar o cliente, etc. Esse é o problema. Mas vamos supor que você vai na padaria da esquina, acontece uma situação, e aí o Kiki te trouxe um certo problema, se você tem condições de conversar com o fornecedor, se você tem acesso... Eu acho que vale mais a pena do que ter uma dor de cabeça. Com certeza. O bom senso em todas as situações. Agora, se ainda assim não resolver, mesmo que seja de uma pequena monta, eu acho que sempre vale a pena, pelo menos o órgão de defesa do consumidor, dar o recado. Eu tenho um caso, e esse caso é ótimo. Estávamos lá atendendo o PROCON, quando eu coordenei há um tempo atrás, eu já falei aí, não vou ficar dando todos os dados, os caras vão achar a minha idade daqui a pouco. Aí, tinha um balcão alto, que era o dos atendentes, e aí, viu uma voz, o moço PROCON, o moço PROCON, e aí a gente não enxergava, cadê a pessoa? O moço PROCON? Aí, fez assim com a cabeça, era uma criança de oito anos pulando, assim, o moço PROCON, aí a gente pegou uma cadeira mais alta, sentamos ele, ele contou a história dele. Olha, eu moro aqui perto, minha mãe mandou fazer uma compra de alguns pães, deu uma listinha para ele aqui na padaria, era só atravessar a rua, para ele comprar e tal, aí o pessoal não tinha troco, o moço PROCON, e me voltaram o resto de bala. E eu já vi vocês falando na TV, que isso é venda casada, então eu vim cá reclamar. Olha que bacana, e estava certo, e era venda casada, quer dizer, e deve ter conversado com o moço da padaria, não, resolveu, e foi no moço PROCON. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar até essa pausa aqui, quero agradecer ao Valmor Lacerda, Valmor Lacerda que ligou de Pelotas, do Rio Grande do Sul, Pelotas que é uma cidade de quase 400 mil habitantes, e ele está retransmitindo a nossa programação lá na Conte V, que ele está achando muito interessante a nossa programação aqui, esse momento de debate sobre esse assunto, então a gente quer mandar um grande abraço a todos os telespectadores da Conte V, a você Valmor, por esse privilégio de podermos chegar aí até a sua TV, até mesmo atingir a sua audiência, que Deus abençoe todos vocês aí, e que esse assunto seja interessante, e seja de muita edificação para você que nos assiste. Eu queria aproveitar, que nós temos duas perguntas de pessoas que participaram pelo CATE, são perguntas que dizem respeito do direito do consumidor, não necessariamente dentro dessa área da segurança, que a gente está falando agora há pouco, mas a primeira que chegou foi da Maria do Carmo, de Belo Horizonte, e ela faz uma pergunta em relação à questão do INSS, que a gente falou agora há pouco também, ela diz assim, eu recebo uma pensão alimentícia do meu marido, só que ela está como benefício, e eu pago o INSS como autônoma, e quero saber se isso pode interferir no futuro em uma aposentadoria ou afastamento pelo INSS. O senhor saberia dizer... Essa parte é mais previdenciária, realmente eu não vou arriscar entrar em detalhes. De qualquer forma, salvo engano, tem um número direto com a Previdência Social, não lembro se é 146, eu não vou arriscar dar um número aqui não, realmente eu não me recordo, mas é um número que razoavelmente funciona para tirar... É da receita. É da receita. É um outro número que tem da Previdência Social. De repente a produção pode até conseguir para a gente colocar no vídeo rapidinho. porque esse número ele é muito eficaz para esse tipo de dúvida. Porque esses assuntos de aposentadoria e benefício são bem complexos, tem que estar bem na área para poder... É um advogado previdenciário que precisa realmente lidar com isso. Agora, realmente tem um número da Previdência Social que ele é assim... É 136 que a produção está informando. 135. 135. 135, isso. 135. 135. Esse número, ele é, pelo menos era, toda vez que eu precisei e outras pessoas precisaram, foram muito bem atendidas. Então, dona Maria do Carmo, a senhora pode ligar lá no 135, né? Infelizmente a gente não consegue responder essa pergunta porque é uma área mais específica da Previdência, mas no 135, a senhora diz que aí é uma ligação gratuita do seu telefone fixo ou de um telefone público. 135, a senhora pode acessar essa informação melhor. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que essa de repente o senhor vai saber está mais dentro da sua área, que é o José de Belo Horizonte. Ele diz assim, uma vez eu fiquei uma hora e meia na fila do banco. Eu posso processar o banco? Aí ele diz assim, no geral ou na agência? Aí eu não entendi, no geral deve ser na área. Deixa eu até colocar em cima desse que ele está perguntando, também eu vou somar a minha pergunta. O banco, teoricamente, doutor, ele não teria que prestar um serviço de qualidade diante do contingente que entra lá? Ou seja, você chega lá com uma fila de 150 pessoas distribuindo quase 200 senhas e você vê dois caixas atendendo. Isso teoricamente, porque basicamente é mais ou menos o que ele está perguntando, inclusive. Sim, com certeza. Eu estava aqui ouvindo a pergunta dele, a tua aqui, eu falei assim, eu não consigo, eu acho que eu nunca vou conseguir me livrar dessas perguntas. Eu vou ficar o resto da vida fazendo algumas coisas, uma delas é respondendo sobre o banco. Sim, óbvio que sim. O problema todo dos bancos é exatamente, de novo, a fiscalização frouxa do poder público. E aqui não vamos falar de órgão de defesa do consumidor não, é banco central mesmo. Porque, infelizmente, nessa disputa que você tem de poder mesmo, econômico, no mundo, não é uma questão brasileira, você tem de um lado uma grande pressão econômica dos bancos e do outro lado a pressão dos consumidores para serem bem atendidos. Está aí na cara, essas duas perguntas. e, por outro lado, o banco central que seria o regulador para tentar equilibrar isso. O padrão de atendimento seria? Isso, isso. O problema todo que o banco central, muitas vezes, ele mesmo desrespeita o Código de Defesa do Consumidor. Ele edita resoluções e portarias sobre funcionamento bancário que são contraditórias com o Código de Defesa do Consumidor. Então, fica muito difícil para o cidadão comum lutar contra um negócio desse. Você entra na justiça, qual que vai ser a primeira coisa que o banco vai fazer? Não, tem uma resolução aqui do banco central que me autoriza a fazer isso, te mal atender, te atender com pouca informação. Quer ver uma coisa? Vou contar uma história para vocês. Vocês sabiam que vocês têm o direito, nós todos temos o direito de sermos informados num prazo máximo de 30 dias se houver alteração de cobrança de tarifa bancária? E algum dia, um de vocês três recebeu uma carta falando qual é a informação? porque o banco central fala que basta fixar na agência bancária atrás de uma pilastra. Que ninguém vê. Que ninguém vê. Sendo que o Código de Defesa do Consumidor fala que a informação tem que ser clara e adequada ao consumidor. Por isso que é necessária a reclamação, porque a margem de reclamação diante disso é pife. Exatamente. É margem, vamos colocar 0,01 diante do que vão reclamar, que são aqueles que pegam, calculam os dois centavos teoricamente. Isso, então essa pressão, esse volume de reclamação, nesses casos, não é à toa. Nós falamos, semana passada passou, o que foi? Quais são os três setores de maiores problemas? Bancos, telefonia, e cartões de crédito. Não é à toa. Agora, doutor Bruno, voltando na questão de Santa Maria, de tudo o que aconteceu lá, a gente está aqui falando de direitos diretamente, situações diretamente ligadas à pessoa. Mas quando é terceiros, por exemplo, os familiares das pessoas que foram vitimadas ali, eles têm direito a algum ressarcimento, algum tipo de indenização nesse caso? Sem dúvida. O que acontece? Aí vão por várias questões. Por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor fala no artigo 17, se equiparam as vítimas em relação de consumo, todos aqueles, se equiparam consumidores, todas as vítimas em relação de consumo. Então, por exemplo, estamos aqui sentados, conversando, transmitindo algumas ideias para as pessoas. Tomara Deus que isso não ocorra, mas digamos que caia um avião de transporte de passageiros em cima aqui da rede sup e nos fataliza. Nenhum de nós comprou passagem nesse avião. Nós não somos consumidores dessa relação de consumo, mas fomos vítimas de relações de consumo. Direto ou indireto? Isso. Pode ser, porque o direto seríamos nós, nós e aí pelo Código Civil os familiares herdam o direito à indenização. Então, as famílias, elas têm todo o direito de entrar na justiça usando o Código de Defesa do Consumidor junto com o Código Civil na questão da herança, da indenização, para reclamar os danos morais. Então, as pessoas não sabem, mas muitas vezes é fundamental, aí nesse caso não tem, é igual eu estava vendo ontem, a empresa vai negociar, ótimo, vão tentar negociar, mas até um limite, que é desnegocinho. Aí vê que é razoável, faz a ponderação se vai entrar com a ação ou não. Por isso, nesses momentos, é muito importante você transferir a questão para um profissional. Porque eu falo assim de coração aberto, eu já tive problemas pessoais na justiça de eu resolver enquanto autor. Agora, eu poderia advogar em causa própria, mas eu acho que não é razoável. Você tem que transferir para um terceiro que vai estar com a cabeça mais fria, mais tranquilo, longe do problema para poder resolver a questão. Parcial, né? É, porque você com a cabeça quente você não resolve nada. Então é fundamental isso. Somente nesses momentos delicados. Ah, ainda mais isso, é um acompanhamento profissional, de profissionais, não só o advogado, o psicólogo, outras questões, é fundamental. com a cabeça muito que você também vai ficar em causa.